Música 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 Atenção, radar fixo, limite 60 Música 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 Tem pamonha, tem pamonha Obrigada Tem pamonha, Neite? Oi? Ela tem pamonha Obrigada Tem pamonha? Tem pamonha? Tem Dá quanto? Três Dê duas E a canjica? A canjica também dá três Mas eu tenho uma Deu uma Boa tarde Boa tarde Vamos querer queijo Quanto? O alho bateu Quanto ao queijo? Tá 26 do queijo Eita Passa o cartão Mas subiu tudo Tá salgado Pensa Eu comprei caro Pesinho de alface pago quatro reais Pra quem pagava dois Por isso que eu tô plantando meu alface Você acha que eu vou comer feijão com manga? Que caso não tá caro? É melhor E eu acho que eu acho que você acha ruim feijão com manga com farinha É muito gostoso Oxe Eu acho uma maravilha Tchau Tchau Bem lá Obrigado Nós não temos UED aí Quero trocar conta Me trocar Dois reais Pra agora é É Tá querendo Dois reais Bota aí no cantinho Assim da década Você disse 22 Mas mesmo assim Ele é meu dinheiro Não Eu não sei Ele ia pegar canção Mas eu não sei Ah é Obrigado irmão Obrigado Deus abençoe Amém Oi irmão Tem de dois Onde é que ele tá comprando esse pé de alface 4 reais Não sei nem Porque eu não compro não Eu dou 1 real toda semana Lá em casa que é perto No mercado né No cartão de crédito Eu compro 1,50 Alface americana Eu compro 1 real toda semana Vai ver que esse por aqui não Não amor Porque vai ter que desviar muito É lá dentro Lá do outro lado Qualquer padaria lá Vem de queijo coalho Aí a gente comprou só 1 padar fio Não é? É até 10 É Trás de bicórdia Não vai ter problema Sim Sim Estou Estou falando Fazendo isso Na feira de orgânico Três pés É 2 reais né Mas D desde o resto Se inscreva em É Tá T Critical É Quando Desم Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.